O projeto que o Instituto Empresarial do Minho levou a cabo durante estes últimos dois, três anos, relacionado com a temática das alterações climáticas, tem por base uma iniciativa de tentar divulgar junto do Instituto Empresarial da região do Minho para a necessidade de tirar proveito de uma dificuldade que é a necessidade de redução das emissões de CO2, que Portugal está obrigado por ter sido um país subscritor do Tratado de Quioto, tentar transformar essa exigência numa oportunidade de negócio para o Instituto Empresarial. Inicialmente o projeto, ou a primeira fase do projeto, passou por uma divulgação daquilo que é, quais são as possibilidades que podem surgir no mundo dos negócios relacionadas com esta necessidade de redução das emissões de CO2, ou seja, não tentar transmitir às empresas o facto de que, para além da redução da sua fatura energética, que é importante também para a diminuição dos fatores de produção, ela tem também uma influência na redução das emissões de CO2, que mesmo em empresas que não estão obrigadas a limites de emissão, podem ser importantes para a sua fatura energética e para a sua promoção em mercados mais exigentes, como os mercados do centro da Europa. E, portanto, o Instituto Empresarial do Minho, numa primeira fase, o que fez foi procurar divulgar esta temática, procurar divulgar de que forma é que as empresas podem tirar proveito desta exigência e conseguir passar a mensagem para que essas empresas possam, de certa forma, tirar algum proveito desta situação. Aquilo que o Instituto Empresarial do Minho fez foi pegar numa metodologia já implementada, e que foi desenvolvida na América do Sul, designadamente no Brasil, de carbono social, que já teve uma experiência em Portugal, aqui precisamente no Minho, na zona do Parque Nacional da Pena das Gerês, e procurar estudar essa metodologia e ver até que ponto é que ela era adaptável à realidade portuguesa. Porquê a metodologia de carbono social? Precisamente pela credibilidade que ela tem internacionalmente. Existem um variado leque de metodologias na área do mercado voluntário de carbono, que não passam, ou têm alguma dificuldade, em evidenciar os projetos em que estão envolvidos, porque passam por demonstração documental. Enquanto que os projetos de carbono social são projetos que podem ser visitados, podem ser analisados, podem ser monitorizados, e, portanto, transmitem uma maior confiança aos investidores que querem apostar no mercado voluntário de carbono. E, portanto, foi este motivo que levou a que o Instituto Empresarial do Minho optasse por esta metodologia de carbono social, por estudar esta metodologia e por tentar adaptá-la à realidade portuguesa. Foi isso que se fez na segunda fase do projeto, em que, com base na análise de projetos que estão implementados já, quer na América do Sul, quer na Ásia, quer em África, que são, obviamente, realidades diferentes, mas pela análise da implementação destes projetos na prática, que estudamos a forma mais adequada de adaptar essa metodologia à realidade portuguesa. Foi isso que se fez. De certa forma, temos hoje uma ferramenta que é do carbono social para ser aplicado pelas empresas portuguesas que quiserem aderir ao mercado voluntário de carbono e, com isso, conseguirem mais valias relativas à redução das emissões de CO2. Ou seja, conseguem, desta forma, reduzir a sua fatora energética e conseguem transformar-se da redução da fatora energética em créditos de carbono que podem ser comercializados no mercado voluntário. Para isso, tem que cumprir um conjunto de requisitos que estão, de certa forma, definidos nesta metodologia e o Instituto de Empresa de Aluminho, nesta fase, o que tenta fazer é apoiar as empresas que pretendam seguir este caminho na introdução a este mercado, que é um mercado que, a nível mundial, gera muitas receitas. Um terço do volume de negócios na área do carbono é mercado voluntário. Ele já existia antes da entrada em vigor do Tratado de Kyoto e, portanto, é presumível que ele continue para além do Tratado de Kyoto que foi recentemente prerrogado, mas, como soubemos, estava em risco. E, portanto, é um mercado que tem continuidade e em que as empresas podem apostar e investir se entenderem que esse é um aspecto importante para a estratégia da empresa e para a sua penetração em mercados mais exigentes. e, portanto, é um restaurante. E aí A geração mais nova, a geração estudantil está mais dentro da área da poupança a nível de energética e do ambiente, pois também nas escolas há muita campanha informativa acerca disso. Quanto ao país completo, ainda há muita falta de informação e assim, em termos dessa área, que fazem com que não sejam tão informativos e ainda não estão dentro da maneira como poupar a nível económico, a nível de eletricidade para o consumo e para o meio ambiente. Tudo bastante bom e bastante feito por várias medidas, como ações de formações e também a divulgação por parte dos professores perante os alunos para a preservação do meio ambiente. Eu ando de transportes públicos sempre, ou então dividimos o carro, toda a gente divide o carro, em vez de irem dois, vai um com mais gente, acho que temos mais consciência disso agora. Em casa tenho um painel solar e nós utilizamos a água recacida a partir do painel e a partir daí usamos esmergeiros no Babas e acho que agora em todas as casas se vê isso, um painel solar, um coletor. Aqui em Vila Real é muito fácil, é uma cidade pequena, podíamos por exemplo ter muito mais pessoas dentro de um automóvel, coisa que normalmente não acontece, ou por questão de horários ou mesmo de acessibilidade. Procuro evitar desrogações de carro. Tanto quanto possível, restringe ao máximo as deslocações, trabalho de casa, ao mínimo possível. Não andar tantas vezes de carro, utilizar os meus transportes públicos, é uma das medidas. Em casa, por exemplo, estou a pensar em mudar o sistema de aquecimento, que tinha um sistema de aquecimento a gás óleo. Em princípio vou mudar para um sistema com lenha, vou pôr um recuperador de lenha. A redução da utilização do automóvel, daquilo que eu sei, é o grande aporte para as emissões. E depois com aqueles cuidados que todos nós devemos ter todos os dias na reciclagem de materiais e na reutilização. Não é que acho que é aí, daquilo que eu sei, é aí que se calhar nós podemos fazer ainda muito mais. É com a reutilização, para condicionar ou limitar a produção que leva, nomeadamente em termos de árvores, ou abate ou grande abate de árvores, que condiciona nos dois aspectos, num lado da não absorção e num lado da produção. Quando nós continuamos a ter muitas horas de sol, acho que aquele incentivo que houve aos painéis solares, à instalação e colocação de painéis solares, foi um bom incentivo. Vê-se muito, felizmente, já hoje. Acho que, em termos da manutenção desses equipamentos, que foi um dos aspectos que pecou aqui há uns anos atrás, porque houve uma primeira fase de intensificação da colocação de painéis, depois houve, daquilo que eu sei, grandes dificuldades na manutenção do equipamento, acho que neste momento esse problema está ultrapassado e é fácil. Temos boas equipes a fazer a manutenção, esse é de facto outro dos incentivos. E depois a eólica, principalmente aqui que estamos a mil metros de altitude, será de facto um bom incentivo as pessoas poderem pensar na utilização da eólica enquanto energia alternativa, complementar até mesmo para as habitações, nomeadamente para as unifamiliares. Eu penso que as energias de Nova Aven são neste momento um caminho, um caminho muito importante. Penso que Portugal fez esse caminho pelo menos nos últimos 5, 6 anos e penso que terá que de novo voltar-se para este tipo de energias. Gastar muito menos combustível, penso que há muitas deslocações que se fazem hoje no dia a dia que são perfeitamente evitáveis e que as pessoas podem e devem fazer, ou seja, esse tipo de pequenas contribuições em termos mesmo de certo tipo de poluentes que nós podemos evitar e portanto isto está também nas nossas mãos. Obviamente que as questões centrais do ambiente têm a ver com grandes empresas e com grandes grupos e com grandes interesses e aí não está muito nas nossas mãos. Infelizmente alguns países, como os Estados Unidos e a China, como sabemos, são fortemente poluentes e nem sequer o acordo de que outro tem cumprido. Mas penso que pequenos gestos da nossa parte no dia a dia devem ser ensinados e devem ser respeitados. Obrigado. Tenho sempre cuidado com a água, tento poupar o máximo possível, tento aproveitar a água que é aproveitável, por exemplo, para regar plantas ou para lavar o chão, água de legumes aproveitar para lavar o chão. Tento na energia elétrica poupar também o mais possível usando lâmpadas que me ajudam a poupar energia. usando reóstatos, apagando sempre que saio dos compartimentos as luzes, tenho um plano bi-horário para pôr as máquinas a funcionar em horas em que a energia é mais acessível, mais barata. E depois no local de trabalho tento também poupar o máximo possível, sempre que cada vez que saio das salas desligando lâmpadas, ar-condicionado, aparelhos elétricos, tentando, quando sai ao intervalo, fechar sempre a porta para manter as temperaturas quando há aquecimento ligado. Eu na minha própria casa tenho painéis solares para aquecimento da água e tentamos, sempre que há sol e sempre que há água quente assim dessa forma natural, utilizar essa água. tentamos, na medida do possível também, em casa, usar energias alternativas, por vezes acendemos a lareira para aquecer o ambiente. Lá em casa separo o lixo. Já temos há bastante tempo três contentores em que separamos o lixo. Foi o primeiro esforço que começamos a fazer em relação ao carbono. Muito recentemente, uma iniciativa que vai com meio ano de existência foi a implementação de um sistema de gestão documental eletrónico. Enfim, ainda não está totalmente determinado, mas o objetivo é, tanto quanto possível, reduzir a circulação do papel a zero. Hoje, tudo que diz respeito à informação e à circulação da informação entre os serviços centrais, a presidência que gera e coordena as escolas e as respectivas escolas, nos dois sentidos, é feito através de um documental eletrónico, portanto, ao nível do nosso terminal de computador, estabelecemos o requerimento, os ofícios, e eles circulam e, portanto, sob o ponto de vista de impacto e de consequências, eu posso dizer já que são milhares de folhas de papel que deixaram de ser consumidas, milhares de folhas de papel que deixaram de ser impressas, sob o ponto de vista do consumo, enfim, de tóneres e tintas, e eu penso que esse é também um contributo importante. Além disso, desencadeamos, normalmente, algumas iniciativas, sob o ponto de vista da sensibilização ambiental, muito dentro das próprias unidades curriculares, de alguns cursos e de algumas formações, que têm essa responsabilidade nos seus conteúdos programáticos, incluírem também estas questões e estas problemáticas. Concluímos também, o ano passado, um processo de implementação de medidas de eficiência energética, no âmbito dos programas governamentais e de financiamento, onde, por exemplo, as nossas residências de estudantes foram elas todas, enfim, capacitadas através para a produção de águas quentes e sanitárias de painéis solares. Também nestes refeitórios, as águas quentes são produzidas por painéis solares, como também implementámos algumas medidas de eficiência energética, nomeadamente a substituição de lâmpadas, enfim, pelas lâmpadas hoje de baixo consumo, alguma substituição de caixelharias, enfim, podem parecer coisas de suma e desimportância, mas, sob o ponto de vista da eficiência energética, têm também consequências, caixelharias de corte térmico e, portanto, foi também um programa que foi desenvolvido. Como docente de uma instituição de ensino superior, eu tento também sempre fazer passar a mensagem de que devemos poupar, que devemos reciclar, que devemos separar os lixos e, se reparar nos corredores da minha instituição, há caixotes apropriados para reciclarem os vários tipos e para separarem o lixo e para reciclarem. Até roupa, temos contentores aqui nesta escola para as pessoas que quiserem trazer roupa, que ainda estejam em boas condições, depositarem. Portanto, eu acho que sim, acho que agora esta faixa etária que eu agora aqui tenho, no ensino superior, entre os 20 e os 23, eu penso que eles estão já bastante sensibilizados para esta questão, não só por questões económicas, mas também para preservar o ambiente. Eu penso que o que se podia fazer mais é a nível da consciencialização, a nível do ensino. Eu lembro que quando era pequeno, tomei a primeira consciência do lixo, quando aprendi na escola, senão devia pôr lixo para o chão, porque eu vivia numa quinta e não tinha tanta essa noção. E penso que isso é um exemplo de que a educação começa de pequeno e pode começar nas escolas. E penso que esse envolvimento dos alunos logo desde que tem realidade será fundamental para criar uma mudança efetiva. E aí E aí E aí E aí E aí A questão, a preocupação com o consumo de energia elétrica em casa, E não só de energia elétrica, também de água, por exemplo, a utilização de aquecimento de uma forma cuidada. Portanto, o tipo de aquecimento que tenho em casa foi pensado precisamente para não consumir tanta energia. Eu pessoalmente, na minha família, estamos a pensar seriamente em investir nos painéis fotovoltaicos para o consumo da energia elétrica. Nota-se, é evidente que se nota no nosso país, basta sairmos à rua um pouco longe das cidades, para começarmos a ver as eólicas. Sabemos também pela comunicação social, experiências feitas com a energia aproveitável das ondas do mar e por aí adiante. E aí E aí E aí E aí Ainda a pé, que evita o consumo de dióxido de carbono através do carro, uso de transportes públicos. Na minha casa temos painéis solares para aquecer a água, o que ajuda também muito a nós nas contas e para o ambiente. Tento andar a pé, procurar os transportes públicos, fazer reciclagem. Eu venho de bicicleta e vou, que eu moro no outro lado em Coimbra. Reciclo também em casa e tento sempre economizar também em casa, desligar sempre as luzes. Quando não estamos a ver televisão, desligar a televisão, por exemplo. Tento ter as luzes em casa mais tempo apagadas. Quando não as uso, quando não estou na divisão, apago as luzes. Mas utilizo fontes de energia renovável para aquecimento de águas sanitárias, entre outros. Temos a casa virada para sul para termos o máximo possível de sol durante o dia todo. Em relação ao aquecimento, nós temos, tenho sorte de termos terras, nós mandamos abaixo das nossas árvores e usamos a lenha para aquecimento. Só usamos apenas o gás para o consumo de alimentos e para o aquecimento da água. De resto, temos já a casa com pré-aquecimento, mas o investimento para meter uma caldeira é um bocado caro, por enquanto, mas já andamos a poupar alguns anitos para conseguir meter assim o sistema a 100%. Andar a pé, ou de autocarro, quando me desloco. Também de comboio, viagens mais longas. Tentar fazer reciclagem, sim, também. Tentar poupar água, em alguns casos. Tentar fazer reciclagem, sim, também. Tentar fazer reciclagem, sim, também. Tentar reciclar todos os dias, não desperdiçar muita água e também utilizar mais os transportes públicos e bicicleta e reduzir no consumo de gasolina e outros combustíveis fósseis. Meu pai já investiu nos painéis solares para casa. Costumo fazer reciclagem em minha casa, andar a pé. Eu tenho em minha casa um coletor solar e utilizamos para aquecer a água. Reciclar, poupar água. No dia a dia, tento conduzir mais devagar para gastar menos combustível. Faço separação de lixos em casa. Tenho sistemas de aquecimento de águas sanitárias através da energia solar. Costumo reciclar. Gosto de reutilizar os papéis e assim, para não evitar usar muito. Tentar poupar na luz. Sempre que posso, ando a pé ou de bicicleta. Aquilo que faço com frequência é a separação do lixo. Comecei a fazer isso por iniciativa das minhas filhas. Já elas frequentavam o infantário e trouxeram essa iniciativa para casa. Começamos a separar o lixo. Neste momento, na casa em que vivo, temos painéis solares. Nós, por isso, praticamente não consumimos gás para aquecimento e utilizamos uma fonte de energia que é o recuperador. Ou seja, não utilizamos aquecimento central, mas utilizamos essas duas fontes de energia. Nós, na escola, temos uma política que é amiga do ambiente. Nós estamos, neste momento, a tentar implementar uma norma de qualidade ligada ao ambiente e à responsabilidade social. E, portanto, temos tido investimentos na mudança de lâmpadas para lâmpadas de baixo consumo. Na redução de consumos energéticos com maior cuidado na compra dos equipamentos para equipamentos mais eficientes. Na separação dos resíduos que produzimos. Temos recolhas especializadas na área da hotelaria para, por exemplo, os óleos produzidos. No caso da oficina, para as tintas. Portanto, temos no nosso dia a dia algumas preocupações com o ambiente. Tentamos consciencializar os alunos para as questões ambientais. Ou economizar a eletricidade dentro da sala de aula. A questão, este ano, com a questão do consumo de papel, sobretudo com o número de fotocópias e aquilo que imprimimos. Ou seja, transformamos toda a documentação em suporte digital e eles enviam-nos o suporte digital e não se faz impressões em excesso. E por isso, aqui, ao nível da escola, são mais essas questões. Mesmo dentro dos conteúdos dos cursos, na área de integração, é normal eles terem uma abordagem sobre o ambiente e sobre a proteção ambiental. E na área da gestão, também, sobretudo no que cabe à responsabilidade social das empresas em que isso também é abordado. Legenda Adriana Zanotto Sou sempre adepto do que é da natureza. Curiosamente, cultivo tudo o que é biológico. Tenho essa política no contexto familiar. Curiosamente, há uns aspectos que faço bandeira, digamos, como a água do próprio banho, quando está, antes de chegar a água quente, tem um recipiente próprio, que depois é utilizada até na própria sanita, noutras tarefas do próprio ambiente familiar. Sou obrigada a fazer a reciclagem do lixo diariamente, porque a minha filha obriga-me a fazer, não é? E depois evito ao máximo ter muitas luzes em casa acesas, ralho, inclusive, um bocadinho, quando há muitas luzes acesas, mas só isso, basicamente. Obviamente, já há muitos anos que decidi reciclar o lixo em minha casa, portanto, tenho um compartimento para o papel, porque ainda por cima só gosto de ler jornais e por isso gosto de reciclar o papel, as questões dos plásticos também e o lixo comum. Por acaso, lá em casa, tenho panéis fotovoltaicos, que acaba de nos ajudar também a nós, mesmo na parte da economia. Eu tenho a preocupação de fazer a reciclagem do lixo, fazer a racionalização da água, tanto quanto é possível, e da luz também, e sempre que possível, ando a pé até por uma questão económica, não é? E exercício físico, e portanto, acabo de fazer tudo três em um. No caso da emissão de gás, eu sou condutor, infelizmente o meu carro é a gás óleo, é óbvio que era uma boa medida arranjar um carro que fosse híbrido, ou que pelo menos tivesse um sistema misto. Obviamente que se eles fossem carros acessíveis em termos de custo, eu preferia para não danificar o ambiente, obviamente. A separação do lixo, se calhar, é uma regra básica. Questões como poupança de água e mesmo de energia, como ir de um espaço da casa para o outro sem desligar a luz, se calhar é uma das outras pequenas coisas, mas sim. Mas se me questionam muitas vezes que devia de fazer mais, Sim, é verdade. Ao longo dos anos tem-se vindo a melhorar nesse aspecto. A educação cívica das crianças está a ajudar a que os pais também tenham mais preocupação, maioritariamente na parte da divisão do lixo, não é? Portanto, fazermos uma reciclagem daquilo que é possível reutilizar. Andar mais de transportes, a pé, fazer andar de bicicleta, usar menos os carros, isso que provoca muita poluição. As empresas de automóveis podiam fabricar automóveis mais, que tivessem menos emissão de gás, por exemplo. E aí E aí E aí